Caramelo RJ, esse beija pra trás, essa coca é fanta, esse pitbull LS, Caramelo RJ, o cara faz nickname na PSN achando que tá no Orkut lá de Relação da Ness Vou dar de cara aqui, hein? Como sempre, né, tiozão? Parece mãe cuidando de menino, jogando com você Não fui pro outro lado, não Isso aí é um jazz, que que é isso? É um jazz, como é que eu posso dizer? É um barroque, velho É um clube do balanço, aí de Sampa Aqui, 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 ó, no ping, no ping, no ping, no ping, alô, 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 no ping, no ping, no ping Passou um só naquele ping lá, já pra nossa base, sentindo nossa base Ó lá, ó, levantou a cabecinha dele, ó Ah, tá, tá, subiu aqui nessa casa, aqui, ó Aqui, ó, opa, ping errado aí, ping errado Não, 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 ó, o ping lá do fundo, lá, o cara, subiu lá na casa O meu, o meu, o meu, o meu ping foi errado Não, sim Vou pegar ele então, poxa Tem dois ali, ó Tem dois aqui, ó Todos aí, senhor, são todos aí Ah, eu vou bater no porra Me fudir aqui, estão atirando O cara atirou em mim ali, ó Ah, velho Porra Dois aí, ó Dois e três Nossa Corre pra dentro do golpão Tem uma mina minha lá Corre pra dentro do golpão Você revive ao Esquerda, esquerda, esquerda Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo que o pai tá tranquilo Alô Tchau!